Música Para te ver Sorrir e a sonhar E se escutares com Atenção Tens o bater do teu Na minha Música 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 Recordo-me hoje Fagamente Quando era criança Vivia numa vila linda Na beira Tejo Música Tinha uma namorada Loira E os amigos na escola Sexta-feira Santa Ria No Contejo Música E o meu pai Dizia a mim Quanto fos melhor Tens que ser um Engenheiro Oh, doutor Qual doutor Dizia eu Que mau doutor Seria Que a mulher cantar No mar de uma foneia Música Nasci pra Música Para te ver Sorrir e a sonhar Música Música E se escutares com Atenção Tens o bater No teu coração Música Música Viva Ucrânia Música 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 Para te ver Música 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 Música